Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando o pau Todo dia a santiétro é exatamente igual Você finge que, meu Deus, ela faz um ponto igual a pau Ela é atriz, ela faz sina, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana Feito cobra, mal matada, ela repara o passo mal Com o nariz empinado, ela é atriz Se eu mando um xaveco Mas eu ligo a da bruxa Sua psicologia Tava tanto quanto errada